Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo nesse canal Uhuuu, dedê 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 A gente volte o cheque Galera, tô aqui no cativeiro, mano, na frente do cativeiro Tô vendo uma movimentação ali, velho Não sei o que o pessoal tá fazendo ali, tá ligado, né? Pô, eles ficaram me olhando, consegui filmar só agora pra vocês Pra ver o pessoal lá Nossa Tá tudo aí, mano? Ah, tô Tô com medo, galera Vou até dar uma passada lá na armadilha Ver se a armadilha pegou alguém ou tá lá ainda Pra lá ver qual é Então já deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal, né? Vai sair muito vídeo massa aí pra vocês Então tem que acompanhar todos os vídeos, beleza, galera? Bah Andando, deixa eu botar a roupa na cabeça Ô, mano, subi essa Subi isso aqui é foda, velho Andando, olha que flor louca, cara Que flor que é essa aqui? Eu vou levar uma pra comer um chá Fazer um chá Essa flor aqui é louca, hein? Bonita, né? Eu pego aí direto Mas então tá, galera Vou botar na mochila Vou botar na mochila, peraí Mano, cara, lá ver se a armadilha tá ainda Então é foda, mano Subir esse morro aqui toda a vida Meu Deus do céu, cara Vai sair muito vídeo legal aí Uma série nova aí no canal Então, galera, se acompanha aí Acompanha aí Não perde nenhum vídeo Que é pá Vamos botar aqui Vou botar ali no mato Ali vem essa Essa armadilha Galera, vamos procurar essa armadilha aí Vê se alguém Vê se alguém que foi dessa Pra melhor Vê se eu olhar de longe Que por nada tá além ainda Por nada não tão ali ainda na armadilha Velho Caíram na armadilha, mano Não acredito, cara Galera, olha isso Caíram na armadilha, mano Tem uma garrafa d'água, velho Galera, a armadilha deu certo, mano Não acredito, cara Olha aí, velho E tem marca aí, ó É aqui É aquele espaço, né Galera, caí numa armadilha, velho Mano Quase que eu consegui pegar, velho Não, quero pegar essa turma aí Quero mostrar pra vocês Beleza Galera, vai sair muito vídeo massa aí no canal Então tu já te escreve Já deixa o like Beleza Que vai sair só vindo em sangue Bom, será que tem como eu examinar De quem quer a garrafa Acho que não, né Mas então tá, galera Vou deixando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado É nó, valeu Tchau 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 Tchau